Eu tô com 47 anos, quase indo pra 48, sou do dia 26 também, próximo a você. Pertinho. E sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, da Praia de Mariasias, não sei se conhece, já fica o convite. Felícia, amo. E, bom, já achei no Instagram, da mesma forma como eu tava ouvindo os relatos, enfim, a dificuldade... Da gente de sobrepeso, né, sentir essa carência de médico abordando vários assuntos ao mesmo tempo e a gente se sentindo mais segura. E quando eu participei do grupo do PF Segundo, né, que foi em março, finalzinho de março, pra abril, eu percebi, assim, eu demorei um pouco pra decidir, que eu falei assim, gente, será que vai ser mais uma roubada que eu vou entrar? Todas as minhas forças e a minha vontade, e eu acreditei mesmo que pudesse mudar. E foi a partir daí, claro, não é fácil, porque quando mexe na parte da alimentação, a gente tá muito inflamada e sente a abstinência de vários componentes, do açúcar, da farinha, da gordura em si, enfim, mas... E eu ainda sou boleira, então você imagina a dificuldade como foi pra mim trabalhar esse lado alimentação, né? Mas eu ouvi tudo que você passou pra mim, eu falo de mim, mas somos nós, né? Foi um grupo de meninas que participou, e eu senti, assim, a segurança de estar participando desse programa, porque ele foi muito completo em todos os quesitos, principalmente na parte metabólica, dos exames que foram pedidos, iniciais, todo o cronograma das nossas dietas. Então, cada semana era uma coisa de novidade, então sempre a ansiedade, trabalhando com a ansiedade, que eu acho que era o ponto mais alto, é a ansiedade, né? E essa abstinência da necessidade de poder, da compulsão. Então, isso daí foi tudo muito bem trabalhado, eu me senti muito segura, realmente tem a sua parte, tem a nossa parte também, e é fundamental. E o meu orgulho de falar pra todos que eu emagreci os meus 10 quilos, né? Através da minha alimentação. Foi alimentação, não teve nada, não fiz atividade física, não tomei medicação, nada, e foi só pela boca. E eu me senti, assim, uma nova pessoa. Estou me sentindo uma nova pessoa, né? Então, assim, mudou completamente. A disposição, que era uma coisa negativa, que eu não tinha disposição pra fazer atividade física, ou iniciar qualquer processo. E essa questão metabólica. Então, assim, passa por várias situações que você se prende a pessoas te falando, ai, mas como que você não emagrece? Mas eu vou fazer uma atividade física, por que você não vai na academia? Então, assim, era muita cobrança externa, e eu não, não, não era a má vontade, não era eu que não queria. Era uma situação toda, uma inflamação total. Aí, acabou que eu fazendo tudo certinho, né? Eu acho que não 100%, porque é muito difícil fazer 100%, mas 90% foi feito certinho, e aí o resultado vai vindo. Cada semana, semana após semana, e aí o corpo, ele vai respondendo perfeitamente, porque alimentação é tudo. Eu não acreditava, mas eu acreditei. Eu tô vermelha, porque eu tô nervosa. Mari, e olha que legal, olha que legal isso que você falou, né? Porque você falou assim, Renan, olha, pra mim era difícil, porque eu sou boleira, faço bolo, mexo com doce, tenho que provar as coisas, e você falou uma coisa, eu fiz 90%. Lembra, eu tenho falado esses dias sobre a regra 90-10. Se você tiver, fizer 90% e os 10% vagabundos, porque eu falo, e você vai ter o resultado, sabe? E aí você, antes, se sentia lá, cansada, sem energia, sem disposição, né? Autoestima não tava legal, barriga, que era uma coisa que você falou pra gente, olha, minha barriga me incomoda. E Mari, você falou uma coisa, assim, de verdade, que tocou muito a gente, tanto eu quanto toda a equipe, você falou assim, eu não quero mais ter vergonha de mim. Por que você tinha vergonha de você? Era parte do abdômen, porque, como eu te falei, eu moro no litoral, moro, né, a praia, meu quintal, e assim, existe uma cobrança muito grande do corpo, né? Porque a gente aqui fica mais despida do que com roupa. Roupa que você acaba escondendo, você pode usar uma cinta, você usa uma roupa mais justinha, enfim, você consegue administrar melhor. Agora, morando no litoral, isso ainda é impossível. Então, assim, essa parte do meu abdômen, inclusive, tem até uma foto que as pessoas quase não acreditam, nem eu acredito, que tava daquele jeito mesmo. Então, assim, o estômago muito alto, muito inflamada mesmo, e nada tava resolvendo, porque qualquer tratamento estético que eu fizesse, ou atividade física, não iria resolver, porque era alimentação mesmo. Então, no princípio, era alimentação. Depois, a gente veio investigando e viu que tinha um grau de TSH alto, a insulina alta, né? Tava tudo descontrolado. Olha isso que você falou, né? Você falou, Renan, eu tentava buscar ajuda, eu não conseguia ter resultado, minha barriga só aumentando, e tem um agravante de você viver na praia, que, como você falou, acaba vivendo despida, sem roupa, e isso afeta a autoestima, afeta muito a autoestima da mulher, né? A barriga afeta muito a autoestima. E você não tinha descoberto alguns problemas metabólicos que simplesmente são os piores pra bloquear seu emagrecimento. Então, quando eu olho aqui, né? Essa aqui é a sua devolutiva, lembra? Claro! Essa aqui é a sua devolutiva, a gente faz toda a análise da Mari, todo o rastramento metabólico com todos os sintomas, e a gente desenha o tratamento da Mari aqui. E olha o que a gente identificou, né? Você tinha lá o exame de TSH, você só fez, mandou o exame só de TSH pra gente. Olha, isso confirma, gente. Eu acabei de falar pra vocês, todos os outros problemas metabólicos, eu consigo confirmar com seus sintomas. Com os sintomas da Mari, eu identifiquei que ela tinha resistência insulínica, né? Ela precisou ali de... Tinha questão de ansiedade, sono, tinha questão de saúde gastrointestinal, todos os sintomas tinham sintomas de deficiência de vitamina, tinha questão da fadiga, do cansaço. Com os sintomas da Mari, o Mari conseguiu identificar esses problemas. E você mandou um único exame pra gente, TSH de tireoide. E o seu TSH estava 5.4 hipotiroidismo, e ninguém tinha identificado isso com você, você nem sabia que você tinha isso. E quando a gente fez todo o tratamento, toda a reposição do T4, T3, quando a gente fez todo o tratamento, como que você passou a se sentir? O que mudou, Mari? A fórmula do T3, T4, eu senti um pouco assim, até conversei com a equipe, e eles pediram pra trocar. Que tava me dando muita queda de cabelo, eu senti queda de cabelo, e eu não lembro qual outro fator. Acho que foi isso, a queda de cabelo. Aí eu entrei em contato com a equipe, e a equipe pediu pra fazer a troca do Hashimoto, uma outra forma. Eu não fiz. Não fiz. Mas eu refiz o meu exame, e ele baixou um ponto. Baixou. É o que acontece, né? Tem muitas pessoas, a gente descobre ali, por exemplo, o problema de tireoide, você precisa usar um tempo muito curto em T4, T3, e junto com as vitaminas, a tireoide volta a regular. Então, como se a tireoide regulou, você não precisou mais disso. Da mesma forma que vai acontecer com muitas mulheres, dentro dessa análise. Faz uma recuperação rápida, e depois você não precisa mais. E um fator que tá muito complicado também é a questão de estar na pré-menopausa. Então, juntou o TSH alto, mais a pré-menopausa, todos os fatores pra inibir esse processo de emagrecimento. Mas aí o doutor aparece na nossa vida, esse anjo, que é de verdade. Inclusive, meu marido também, nesse processo, como a gente... Meus filhos já cresceram, já estão morando em São Paulo, né? E ficou só eu e ele. Aí ele chegou a uma conclusão, eu tenho que fazer junto com ela. Ele emagreceu 13 quilos. 13 quilos. E quando você começou... E assim, Mari, olha, você falou do seu marido, né? O que ele falava pra você quando você tava acima do peso ou ele não falava nada? E quando você começou a tentar emagrecer aqui, o que ele falou pra você? Não. Ele nunca questionou, assim, na questão de estar no sobrepeso, né? Mas era mais a questão saudável e eu estava me sentindo muito mal com a minha autoestima. Não existia autoestima, era baixa estima. E eu sempre procurei vários métodos. Terapia, ortomolecular, endócrino e assim por diante. Por isso que, né? Assim, só completando a questão sua do programa ser completo nesse sentido mesmo. Eu estou falando isso de coração. É de coração, né? Não tô ganhando nada com isso, mas, assim, é uma forma que eu fiz, mostrei isso pros meus seguidores também. Não me gabando pelo meu... O ter conseguido emagrecer. Mas sim falando assim, gente, não desiste de vocês. Vocês não podem desistir. Sabe? A gente tem muitas tentativas. Aí chegou uma hora que eu falei, cansei, eu vou assumir isso como eu estou. Só que não é a questão da gordura localizada, nada disso. É uma questão de saúde mesmo. Então, eu não estava sendo... tendo essa disposição pra fazer meu trabalho, minha atividade, né? Caminhar na praia ou até estar com meu marido fazendo foto, publicando, enfim. Isso daí tinha acabado. Então, ele foi o meu... Deu a mão junto e falou assim, vamos junto e vamos dar apoio. Aí eu pedi só pra ele, assim, não me sabote comprando doce. Eu saio. Por mais que eu faça meus doces, mas assim, não me sabote. Então, vamos entrar junto nessa. E aí, ele emagreceu 10 quilos. Aqui foram 23 quilos em casa. Incrível.